A influenciadora Graciele Lacerda recentemente se abriu com seus seguidores no Instagram sobre a emocionante jornada de sua primeira gravidez. No último sábado, dia 3, Graciele utilizou a ferramenta de perguntas no Instagram para responder as curiosidades e preocupações dos fãs. Entre as perguntas, a famosa revelou que o início de sua gravidez teve momentos de tensão. Pouco após o anúncio da dádiva nas redes sociais, ela experimentou um sangramento que gerou muita preocupação. Ah, eu vou contar um relato para vocês que eu ainda não falei, mas eu acho válido porque eu procurei até, quando aconteceu comigo, eu procurei saber se aconteceu com outras pessoas e eu não achei. Eu sei que quando acontece isso a gente fica desesperado, a gente procura saber se aconteceu com outras pessoas. Então eu acho válido também passar isso para vocês. No dia que a gente anunciou que estava grávida, foi uma quinta-feira. E nesse dia que a gente anunciou que a gente estava grávida, eu fiquei muito tensa, muito, sabe, angustiada, não dormi direito e fiquei com muita dor de cabeça e não fui no show. Não sei se vocês lembram que teve um show do dia e eu fiquei num hotel. E aí ele foi para o show, eu fiquei no hotel, estava preparando para dormir. Quando foi uma e pouca da manhã, eu acordei e fui fazer xixi e aí saiu sangue. E aí a pessoa entrou em desespero, entrei em pânico, liguei para o meu médico desesperado, era uma e pouca da manhã, porque eu pensei, na hora eu pensei, meu Deus do céu, falei para todo mundo e agora eu estou tendo um aborto, sei lá, a gente já pensa nisso, né? E eu fiquei já arrependida de ter falado para todo mundo. Liguei para o meu médico, o médico pediu para eu tirar foto, tirei uma foto como é que estava, perguntou se eu estava sentindo dor, não estava sentindo dor, cólica também, não estava sentindo nada, eu só estava sangrando e eu tinha sentido muita dor de cabeça, né? Aí ele falou que era para eu ficar calma, para eu voltar a tomar os hormônios, mas eu estava sem os hormônios e aí no outro dia eu ia comprar para poder voltar e para eu ficar tranquila. Comecei a fazer minhas orações, orei muito, entreguei nas mãos de Deus e Deus me acalmou, sabe? Tipo, me deixou calma, eu consegui dormir, o moço chegou do show, eram umas 4 horas da manhã, eu contei para ele, ele ficou um pouco desesperado, mas eu falei, não, amanhã vamos acordar, vamos ver uma médica e eu faço uma ultrassom e a gente vê o que está acontecendo. E eu fiquei sangrando, eu fiquei tipo como se estivesse com menstruação a noite toda, mas super controladinho, nada muito intenso, tipo, eu ia fazer xixi e saía sangue, mas não ficava saindo, sujando, enfim. Acordamos no outro dia, procurei uma médica, consegui, fui na médica para fazer a ultrassom. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, ela olhou o bebê, estava super tranquilo, estava tudo bem. E aí, quando ela foi fazer a ultrassom para ver o meu útero, a minha placenta estava baixa. O que é normal de quem faz FIV, tá, gente? Só para vocês saberem. Quem faz FIV, é normal a placenta estar baixa. E a placenta estava pegando no meu útero e estava fazendo estourar uns vazinhos, e esses vazinhos estavam fazendo sangrar. Então, graças a Deus, era isso. Não tinha descolamento, não tinha nada, não tinha... O bebê estava perfeito, só a placenta que estava abaixo, pegando no meu útero e estava fazendo sangrar. E aí, ficamos tudo tranquilo, mas meu médico, mesmo assim, pediu para eu ficar quietinha, não treinar, não fazer nenhuma contração no meu útero. Isso eu fiquei uma semana, durante uma semana, quieta. Mas esse sangue durou mais uns três dias. Aí, depois começou a sair só uma borrinha escura, como se fosse um sangue velho, né? Ficou mais uma semana descendo essa borrinha, e aí eu fiquei quieta, aí esperei mais uma semana, procurei um médico, fiz uma ultrassom, e estava tudo bonitinho, tudo perfeito, meu útero estava crescendo, então assim, sem perigo nenhum. Então a gente ficou mais tranquilo. E essa semana passada, que a gente foi nele fazer a ultrassom, por isso que a gente estava meio tenso, eu e o amor, para saber se estava tudo bem, se meu útero estava fechadinho, se estava crescendo, se o bebê estava no tamanho, e graças a Deus, tudo perfeito, e eu não estou sangrando mais, graças a Deus. Mas aconteceu isso comigo, e aí serve também de alerta, né? Se alguém passar por isso, para ter calma, e que pode ser, né? Várias coisas, né? Mas foi um susto, né? Na hora você fica assim, imagina, no dia que eu ansio, eu samba. Até meu médico falou, meu Deus do céu, você tem que orar muito. Você tem que orar muito, porque é impressionante. Mas graças a Deus não foi nada. Depois que eu fiz minhas orações, eu fiquei calma, eu fiquei tranquila. A gente tem que confiar, entregar nas mãos de Deus. E deu tudo certo, no final. Graças a Deus, espero não ser grátis. Obrigada. 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 Obrigado.